FALA, RAFAZE! Cumprimos a promessa! Chegamos a 500k! Antes do final do ano! Bota a promessa na tela! Se a gente chegar a 500k inscritos... Antes do final da virada dona? Antes da virada dona de 2016... Dia 31, 11 e 59! Se tiver 500k lá ou mais... A gente vai pintar... Sim! O cabelo! Eu e o Leandro de louro branco! Eu vou pintar minha barbita de louro! Porque ela vai estar maior até lá! Ela vai estar maior! Vou deixar crescer! Pinta de louro! Então é isso galera! Tá lançado o desafio! Agora a gente vai mostrar o resultado dessa grande palhaçada aqui! Espero que vocês estejam preparados para essa visão! Vamos fazer os tambores! O que que é isso meu parceiro? Isso é o que é começar 2017 bem! Terminar 2016 bem! Que a gente está terminando 2016 aqui! E a gente está aqui para desejar a todos um grande ano de 2017 que está prestes a começar! Fala tu! Eu estou vendo agora que meu cabelo ficou rosto! Não ficou louco? Ficou rosto! Parece que você está parecendo a velha! Meu está bronze! Está meio que um anjo! Está parecendo Deus! Mas ficou bom! Pintou lava! Que foi batido! E fez mais! 20 mil a mais! 20 mil a mais! Os inscritos merecem! Eles merecem! 20 mil a mais! Aí tu pintou o cabelo! É nada mesmo! Mentira! Você pintou como planejado! Eu pintei de azul! Pintei de rosto! E se a galera continuar se inscrevendo aí, a gente vai fazer a nossa tatuagem! Ei cara! Exatamente! Tem essa contagem regressiva que a gente vai começar agora! Se a gente, quando a gente chegar a 1 milhão de inscritos, lembrem-se que lá no início do projeto a gente combinou que ia fazendo a tatuagem os três juntos! Exatamente! E estou sentindo que vai ser em 2017! Será que a gente vai conseguir dobrar esse número aí? Acho que vai! Será? Só depende de vocês! Que vão no nosso canal! Eu tenho uma ideia melhor! De fazer a tatuagem e voltar a platinar o cabelo! Mas eu vou... Aí quando for 2 mil... Por que disse que eu vou deixar de tirar o cabelo? Não! Não! Se não! Se for rapidinho, se a galera começar agora em 2017! Aí a gente vai chegar rapidinho! Não vai dar nem tempo de tirar! Mas se demorar um pouquinho, a gente vai ter tirado aí a gente faz o seguinte! Platina o cabelo e faz a tatuagem! Isso! E quando for 2 milhões, a gente platina o cabelo e faz outra tatuagem e mais uma parada! Eu quero ficar feliz! Eu quero ficar feliz! Eu quero ficar feliz! E sem cabelo! Sem cabelo vai cair! Cara, ficou muito bom! Cara! Muito bom! Eu quero que o primeiro medre do ano seja do Belo em minha homenagem! Tá? E você quer fazer o medre coreano! Que top! Que top! E você quer fazer o medre gosco! Porque pô, Deus tá querendo! Deus tá querendo! A gente tem que agradecer a pessoa épica que pintou o nosso cabelo! Então, vamos chamar aqui! Vamos chamar! É com orgulho que eu apresento aqui a vocês! Já veio o Tia Eliette e agora é a vez da minha mãe! Mamãe Fabiola! Cadê a Fabiola? Fabiola! 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 Gente, olha só! Fana que fez! Ela teve a paciência de fazer o Leandro chorando! Chorei muito! Chorei muito! Tem! Tem imagens aí do Leandro chorando! Tem imagens aí do Leandro chorando! Desesperado! 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 Desespero! Ficou show! Ficou show! Ficou lindo! Bom! Gostei! Galera! Quem não gostou não pode criticar! Não pode criticar! Pode criticar a gente! Mas não é um trabalho feito pela Fabiola! E quem gostou! O link das redes sociais dela aqui! Quem for do Rio de Janeiro quiser! Só quem for do Rio! Só quem for do Rio! Ou quem pagar a viagem dela! Ou quem quiser vir pro Rio! Não! Porque sério minha bem! Que platinar é só ligar! Então! Platinar é só ligar! Que platinar é só ligar! Que platinar é só ligar! Sabe por quê? Porque essa platinada aqui! Poucos conseguem! É ou não é a diretora? É verdade! Essa platinada aqui! E um dia só! E um dia só com o Fabiola! Palmas! Palmas! Tchau Fabiola! Tchau Fabiola! Então é isso galera! Esse vídeo aqui! É pra agradecer os 500 mil! Pra botar a nova promessa na pauta! E pra mostrar o resultado que ficou top! E se você gostou desse cabelo maravilhoso! Já clica no botão aqui! De curtir! Se inscreve no canal! Pede pros amigos se inscreverem no canal também! Que é muito importante! Vai chegar no milhão! Vai chegar no milhão! Se Deus quiser! Mas se você não gostou! Clique em curtir também! Sabe por quê? Porque vai crescer! Então tá tranquilo! A gente vai amadurecendo! A gente vai amadurecendo! Porque um dia a gente chega no nível de maturidade que a gente não vai precisar fazer isso! Exatamente! Mas por enquanto! Se você tá aqui assistindo a gente! É porque você tem um nível de... De... Falecido! É aquela palavra! Esse é o último vídeo do ano! A gente tá aqui pra dar o Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Que 2017 comece com o pé direito e... Pô, eu sou crioto, né? É verdade! Eu acho que isso daí é preconceito! Feliz Ano Novo! Palmas pro 2016 e pro 2017! E a gente vá pro Brasil inteiro porque a gente quer isso! É isso! Tchau! Até 2017! Valeu, galera! Um beijo no coração de todos!